Olá, tudo bem? Você que tem uma autoescola ou você que é instrutor teórico e quer adquirir um material de qualidade, uma apresentação de qualidade, um powerpoint para você apresentar no seu computador, tanto nas aulas remotas quanto nas aulas presenciais, eu vou estar mostrando o meu material para você e se você quiser adquirir, é só entrar em contato comigo, beleza? O meu material é bem simples, para a primeira habilitação eu não utilizo aquele textão, eu utilizo bastante fluxograma, organograma, mapinha mental, para ficar fácil do aluno entender o conteúdo, sempre direcionando o conteúdo para a prova do DETRAN, mais o conhecimento do instrutor que ele vai acrescentar às aulas e responder a pergunta dos alunos, lógico, né? Olha para você ver o material, material simples. Ah, Rafael, mas eu não vou saber apresentar esse material, você vai apertando o botão só do passador de slide ou do teclado e os movimentos vão acontecendo. Rafael, mas eu não estou entendendo a explicação, é tudo com base no CTB e se você tiver alguma dúvida, eu tenho todas essas videoaulas do meu canal no YouTube, Rafael Silva, seu professor de trânsito. Então, todas as explicações eu tenho no meu canal do YouTube para você entender o que eu quero dizer com cada apresentação. Ah, Rafael, já tem um slide, já tem apresentação, show de bola, utilize o seu material. Ah, Rafael, eu não tenho material, ou o meu material está desatualizado, ou eu não sei fazer slide. Eu vou estar oferecendo esse material para vocês aqui, ó. Beleza? Então, eu faço questão de mostrar para vocês o material para você se certificar que é isso mesmo que você precisa para a sua aula. Tranquilo? Tudo com a nova lei 14.071 que alterou o CTB e com as novas resoluções do CONTRAN, tá bom? Tem muito material com animação, igual a esse que você está vendo aqui, mais de 300 animações, tá bom? Mais de 1.500 slides, beleza? Então, você mostra isso daqui para o aluno e faz o aluno interagir, quem está certo, quem está errado, qual que é a infração e o aluno vai responder interagindo com você na aula ali e fica muito mais fácil do que você só ler a apostila, do que escrever no quadro é legal, mas às vezes você desenha e não fica tão fácil de interpretação do aluno. Uma imagem como essa fica mais fácil de você fazer com que todos os alunos, até aquele que tenha mais dificuldade, consigam entender o que você quer transmitir. Então, o slide é uma extensão ali do seu conhecimento, uma extensão da sua aula, tá bom? Então, o instrutor é importante, a apostila é importante, o quadro é importante, mas a apresentação em PowerPoint ali vai enriquecer muito mais sua aula, beleza? Então, você autoescola, você é instrutor teórico, né, que quer ter uma apresentação dessa, olha para você ver. Eu explico o que é ultrapassagem, o que é passagem, regra de preferência na rodovia, rotatória, cruzamento, quando há sinalização, quando não há sinalização, entendeu? Deu muito trabalho para mim fazer esse material, tá bom? Sai menos de um centavo cada material desse, cada animação dessa, muito barato, só muito barato mesmo, tá? Tudo atualizado com a nova lei 14.071, beleza? Eu não gosto de textão, não gosto de aquele artigo rebentando ali, o aluno, ele vê aquela monte de texto, já desanima o aluno, tem exercício para o aluno fazer, ou uma revisão depois da explicação, né, depois de você falar tudo aquilo lá, você faz uma revisão com eles, pede para ele tirar foto da televisão, para eles terem o material, né, olha para você ver como é que você vai explicar tudo isso de maneira rápida, é muito conteúdo, então o slide faz com que você consiga explicar mais coisa em menos tempo, então você consegue fazer com que o aluno saia com mais conhecimento, mais conteúdo do curso de primeira habilitação, beleza? Você pergunta para ele, número 1, é infração, não é? Qual a infração que vocês acham que é? Leve, média, grave ou gravíssima? Ele responde, depois você dá a resposta, e assim você faz com todos os carrinhos que estão estacionados ali. Rafael, mas eu não sei, vai lá no meu canal que eu tenho essa videoaula também, beleza? Daí você vai entender o que eu quero dizer com cada imagem dessa, tá bom? Não se prenda à apostila, galera, o slide ali é muito mais rico para o aluno do que somente à apostila, tá bom? Então você segue a sequência mais fácil para o aluno, não siga a apostila, tá? Ah, Rafael, eu aprendi assim, eu acho que é certo assim, mas para, né? Para fazer ali uma reflexão, para ver se é realmente fácil, né? Tem que explicar para o aluno de uma maneira natural todo o conteúdo, beleza? Eu falo isso com propriedade, que eu sou professor de primeira habilitação desde 2014, beleza? E quando eu comecei não tinha slide, eu tive dificuldade no começo, eu desenhava muito no quadro, e os slides que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo facilitou... Olha, pessoal, eu estou apertando rápido, tá? Se eu apertar devagarzinho, vai acontecendo as animações ali. Rafael, por que você vende o material? Por que você não doa? Pessoal, porque esse é meu trabalho, entendeu? Com o dinheiro da venda desse material é onde eu vou sustentar minha família, tá bom? Por isso que eu não faço de graça, desculpa aí, beleza? Então, pessoal, o que a gente faz de graça o material? Eu faço por menos que um centavo cada slide desse, não sai um centavo cada apresentação dessa. Eu quero um desafio para você, senta na frente do computador e tenta fazer o slide, e faça o slide, e veja quantos minutos você demora para fazer o slide desse, que você consegue fazer, e quanto que você acha que vale um material desse, beleza? Então, eu troco muito material com outros professores e tudo mais, mas esse material eu fiz exclusivo para a venda, tá bom? Explico o que é via arterial, via de trânsito rápido, via coletora, via local, de uma maneira bem simples. Eu venho explicando tudo, depois eu faço um resumo para o aluno, dessa forma aqui. Explico a legislação de trânsito com animação sempre, beleza? Olha para você ver. Quero que você assista, né? Se você entrar em contato comigo querendo adquirir o material, eu vou falar assim, você assistiu o vídeo que eu fiz? Você viu o material que eu estou oferecendo? Porque às vezes a pessoa quer saber o valor, mas não quer saber o que eu estou oferecendo, para poder quantificar o valor desse material. Uso também muito, aqui, quais são as vias urbanas? Uso bastante processo mnemônico, processo de memorização, uma frase engraçada para você lembrar de uma determinada fórmula ou informação. Olha para você ver, bem simples. Tem tudo isso no YouTube. Quem já segue o Rafael no YouTube sabe que o material do Rafael é bem visto pelos alunos. Os alunos que acompanham o meu canal são mais de 100 mil alunos, mais de 130 mil alunos no canal 1 e mais de 80 mil alunos no canal 2. Nas minhas redes sociais tem mais de 300 mil seguidores que acompanham esse material. Na aula de direção defensiva, os slides que eu mostrei para vocês são das aulas de legislação. Isso aqui são da direção defensiva. Eu explico o que é aquaplanagem, por que acontece aquaplanagem. Falo sobre velocidade máxima, velocidade mínima, velocidade compatível com a condição adversa. Beleza? Olha para você ver. Falo quando você aquaplana, qual é o procedimento. Slides todos de maneira simples, tá bom? Que você pode ter na sua escola. Já teve empresa grande querendo adquirir esse meu material para poder vender esse material de um valor elevado para as autoescolas. E eu não, eu vendo diretamente para as autoescolas com custo baixo. Beleza? Só de uma maneira simples, tá vendo? Explico a distância de segmento, a distância de reação, a distância de frenagem, a distância de parada. 1.001, 1.002, antes do ponto fixo. Estou apertando rapidinho aqui, tá pessoal? Se eu apertar uma vez aqui, as animações vão acontecendo. 1.001, 1.002, 1.003, 1.001, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004. Esse material tem no meu canal no YouTube, tá bom? Se você não entender o que significa, sobre condição adversa, né? A noite, chuva, nebrina, acerração, você deve dobrar a quantidade de tempo. Eu gosto muito da aula de prehabilitação, viajo muito com os alunos na prehabilitação, e fica muito satisfeito com o conteúdo. Aulas de mecânica também, eu explico todo o sistema, depois eu venho com organograma, um fluxograma. Olha pra vocês verem como o material... É bem tranquilo. O que vocês acharam? Isso daqui, pra quem já dirige, pessoal, é uma coisa tão simples, mas pro aluno de prehabilitação, você comentar isso com ele na aula teórica, ele ali abre tanto a mente dele pra aula prática. Eu falo isso por experiência própria, porque numa sala com 30 alunos, 10 fica viajando quando você fala isso aqui. Então, se você fazer com que os 30 alunos entendam isso daqui, na aula prática, ele vai desenvolver melhor. Então, eu falo por experiência própria, porque eu sou credenciado no DETRAN desde 2014, como instrutor teórico também. Já fui instrutor prático também, em 2014. Fui instrutor de curso especializado. Hoje trabalho na formação de instrutor, diretor e examinador. Pra quem me conhece, sabe que isso é verdade. É só acompanhar minhas redes sociais. Facebook, Instagram e Pelegram. Hoje eu ministro curso preparatório pra concurso público. Hoje eu dou aula em faculdade. E comecei na primeira habilitação. E a experiência que eu tive na primeira habilitação foi perfeita pra desenvolver o meu trabalho hoje. Então, sou muito grato à primeira habilitação. Além de aula de mecânica, tem aula de prensocorro, sinalização do local do acidente. Como que você vai fazer a sinalização de maneira correta, parando depois do lado do acidente ou antes do acidente. Tá vendo? Pessoal, deu muito trabalho pra fazer. Tem slide aqui que eu levei mais de uma hora pra fazer e depois de pronto eu fui melhorando. Fiquei um dia pra fazer um slide e hoje eu vendo ele por menos de um centavo cada slide, galera. Beleza? Pra você poder utilizar na sua autoescola. Olha pra você ver o material como é rico. Eu apertei aqui, ó. Se eu segurar aqui, ó. Eu apertei, ó. A animação vai aparecer ali depois, tá vendo? Então, nossa. E conforme você vai explicando, a animação vai aparecer. Os alunos gostam pra caramba. Qual que é o jeito certo de sinalizar o local do acidente conforme a prova do Detran, né? Então, ligar o pisca-alerta, ir no porta-malas, colocar o triângulo. Daí, ó. É que eu tô apertando rapidinho, né? Pra não demorar muito a explicação. Você coloca o triângulo muito próximo do veículo. O triângulo tem que ser conforme a velocidade da via. Pra dar tempo do veículo desviar. Isso pro aluno, pessoal, visualmente falando, ele entende de maneira muito fácil. Você faz uma aula leve, né? Tem... Já aconteceu comigo, pessoal. Ao olhar praquilo de conteúdo, nossa, conteúdo chato. Como é que eu vou explicar isso pro aluno? Você explica, o aluno fica com a cara de paisagem. Quando tem condição diversa, tem que dobrar a quantidade de metros. Né? E por aí vai. Aqui, ó. Eu explico sobre... Quando na vertebral, aula de pensou-corro, você tá vendo? Onde eu trabalho pra fazer esse material. Beleza. Meu material não é melhor não, viu, pessoal? Tem vários estudos com material muito melhor que o meu. Esse material aqui é pra quem não tem material, tá com material desatualizado. E isso aqui vai ser melhor que nada. Beleza? Então, longe do material do Rafael ser melhor do que o material dos instrutores que dão aula comigo aí. Beleza? Tem vários instrutores que tem material excelente também. Beleza? Aula de mecânica, aula de pensou-corro. Eu falo muito sobre, né, escapamento. Aqui, ó, pessoal. Deixa eu apertar devagarzinho. Quer ver, ó. Eu aperto e tudo acontece de maneira automática pra você ver. Beleza? Gostou? Pessoal, olha pra você ver. São mais de 12 apresentações. Na primeira apresentação, você vai receber um arquivo, né, com um PowerPoint de legislação. São 171 slides. E dentro desses 171 slides, tem muito mais animações dentro de cada slide. Norma geral de circulação e conduta. São 331 slides com diversas animações dentro desses 331 slides. Pessoal, esse material tem direito autoral, tá? É um material que o Rafael desenvolveu. E eu vendo pra autoescola utilizar no CFCA. O instrutor teórico utilizar no CFCA, tá bom? Legislação de trânsito. Tem outra apresentação de legislação de trânsito. A terceira apresentação com 79 slides. Tem outra apresentação de legislação de trânsito com 81 slides. É que eu separo, sabe, pessoal? Estacionamento parado, buzina, motocicleta. Pro instrutor, ele usar a apresentação que ele quer primeiro, entendeu? Então, classificação das vias, sistema nacional de trânsito, categoria de habilitação. Então, eu separei, não fiz um slide só. Eu fiz vários slides, porque quando coloca um slide, muita coisa de um slide, ele fica pesado, travando. Beleza? Tem o quinto slide sobre legislação de trânsito. São 73... A quinta apresentação, né? Com 73 slides. Tem uma apresentação de direção defensiva com 93 slides. Tem uma apresentação de mecânica com 139 slides. Apresentação de preço-socorro com 119 slides. Apresentação de meio ambiente com 43 slides. Apresentação de placas com 189 slides. Você encaixa... Se der tempo, né? Você encaixa o dia que você quiser na sua aula. Você faz a sua aula, independente da apostila. Faça uma aula agradável. Tem as questões de placas. 139 questões de placas, pra você fazer simuladinho com o aluno. Questões que não são de placas, né? Que são de legislação, direção defensiva, mecânica, preço-socorro, meio ambiente. 297 questões ali, né? Então, um total ali, pessoal, de 1.748 slides. Um total de 1.748 slides pra quem adquirir meu material. Vou mandar pra vocês o CTB atualizado e o material de apoio também, beleza? Além do meu canal no YouTube que vai estar disponível. O valor de tudo isso, pessoal, 299 reais. Rafael, tá caro. Pessoal, devido a esse momento de pandemia, realmente tá caro. Eu vou fazer pros 10 primeiros que quiser comprar a minha apresentação com mais de 1.748 slides por 149 reais. Então, pessoal, pega aí 149 reais e divide por 1.748 reais. Você vai ver que vai dar menos de um centavo por slide, beleza? Você vai usar todas as semanas, 5 dias na semana, 12 meses no ano, o ano inteiro. Você vai usar cedo à tarde e à noite. Então, o material que você vai fazer esse investimento, 149 reais, pra você que não tem slide, o seu slide tá desatualizado. E você vai poder ter todo esse material. As apresentações, elas são prontas, não tem como você alterar ela, tá? É deixar claro isso pra vocês. Então, os 10 primeiros que mandar mensagem no meu WhatsApp, falar assim, ó, quero adquirir o material, vou fazer por 149. Vou estar à disposição de quem quiser saber um pouco mais do material no WhatsApp, beleza? Meu WhatsApp é esse daqui, ó. 12-981-04-9086. O link do meu WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo também. Esse é meu Pix. Se você quiser colocar o 55 na frente aqui, ó. 55-12-981-04-9086. O meu celular é o meu Pix. Então, você digita lá o meu celular, lá o meu Pix, faça o depósito de 149. E eu vou mandar o curso pra vocês, tá? Vocês vão me mandar passar o seu e-mail, pra mim tá enviando o curso. E o seu nome completo, RG e CPF, ou CNPJ, se for autoescola, eu vou registrar uma apresentação dessa no seu nome, pra você ter o direito de usar lá na sua autoescola sem problema nenhum, beleza? Esse material já tá disponível na internet, através do YouTube, as videoaulas. E você vai ter o arquivo pra o instrutor utilizar em sala de aula, beleza? Então, quem quiser adquirir, os 10 primeiros por 149 reais. Pessoal, deu muito trabalho pra fazer, como eu falei, faça aí o teste, tente montar um slide. Você tem que ter um computador bom, você tem que ter tempo, você tem que ter conhecimento, você tem que ter habilidade com PowerPoint pra montar um material desse. Então, menos que um centavo cada apresentação, tá muito barato, beleza? Então, se você quiser adquirir, valorizar meu trabalho, esse dinheiro vai ser tudo pra mim investir no meu canal no YouTube, tá? E muito obrigado, e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.